Fala aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago e hoje é a terceira aula aqui da playlist sobre geometria espacial. Nós falamos aqui nas aulas anteriores sobre os poliedros e depois sobre os prismas. E agora eu vou continuar a aula de prisma. Nós vamos falar sobre dois prismas especiais aí, que é o cubo e o paralelepípedo retângulo, ou o famoso bloco retângulo lá, beleza? Dois prismas especiais aí que sempre aparecem em questões. Maravilha? Vamos lá, gente. Vem aqui comigo a aula de cubo e de bloco retângulo lá, né? O nosso famoso paralelepípedo. Bom, gente, só não esqueça, tá? Se você é novo aqui no canal, não esqueça. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá essa moral pra gente aqui, ó, pra que eu possa me ajudar a levar o conhecimento pra mais gente, né? Ajuda o canal a crescer, o canal de educação a ajudar mais gente, né? Vamos favorecer a educação no Brasil aqui, beleza? Vamos lançar aqui, ó. Cubo, né? Pra quem já lembra aqui, o cubo, ele é um poliedro regular formado apenas por quadrados. São seis faces quadradinhas. Então, ele é um poliedro regular. Ele tá lá entre os sólidos de platão, né? O hexaedro regular, beleza? Maravilha. O que a gente precisa saber de um cubo aqui, né? Todas as arestas são iguais. Bom, se eu chamei essa aresta de A, aqui também vale A e aqui também vale A, beleza? O que você precisa saber de um cubo? Área total do cubo. Gente, como são seis quadrados, então são seis áreas de quadrado. Então, são seis vezes A ao quadrado, porque cada quadradinho, né? A área de cada quadradinho, né? De lado A é A elevado ao quadrado. Então, eu tenho seis vezes A ao quadrado. Maravilha? Fácil, né? De lembrar. A gente precisa saber da diagonal do cubo. A diagonal do cubo é essa medida aqui. Vai de um vértice a outro oposto aqui, tá vendo? Essa diagonal do cubo não confunda com a diagonal do quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, pra você lembrar aqui. Então, imagina que eu tenho um quadrado, né? Quadrado qualquer de lado L, beleza? A diagonal de qualquer quadrado, esse D aqui, ela é sempre L raiz de 2, beleza? Agora, já a diagonal do cubo é A raiz de 3, ou seja, a aresta, ou seja, o lado desse cubo, raiz de 3. Então, lembra. Cubo, raiz de 3. Diagonal da face do quadrado, raiz de 2. Só lembrar. Raiz de 3 e raiz de 2. O lado raiz de 3 ou o lado raiz de 2. Não confunda. É diagonal da face, né? Diagonal da face. Vou colocar a diagonal do cubo. E o volume do cubo, né? O volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, né? Comprimento, largura e altura, ou A elevado a 3. Perfeito? Essas são as três fórmulas que você tem que armazenar na sua área para que você possa resolver a maioria dos exercícios. Agora, vamos lá para o paralepípedo retângulo, né? O bloco retangular aqui, ó, famoso, né? Bloco retangular. Então, ele é um poliedro, né? Formado por retângulos, beleza? Desfaces retangulares. Ó, A, B, C, comprimento, largura e altura. Perfeito? Comprimento, largura e altura. A diagonal do nosso querido, né, paralepípedo vai ser sempre essa fórmulazinha aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada, beleza? Se você usar aqui o teoreminho de Pitágoras aqui, gente, ó, você consegue chegar à dedução dessa fórmulazinha, né? Lembrando que, ó, vale C, esse é o Dzinho, que é a diagonal da face, né? Lembrem aqui, ó, que a gente tem, lembrem aqui, se eu tenho um retângulo, né? Se eu tenho um retângulo de A e lado B, deixa eu ver se eu estou em frente ao negócio, não. Nós temos aqui a diagonal desse retângulo, se eu chamar de D, é a diagonal da face, né? Usando o teorema de Pitágoras, a gente tem que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Ou seja, D é igual a raiz, desculpa, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Se você substituir isso aqui, ó, você chega a essa formulazinha do Dzão, né? Tranquilo? Diagonal do paralelepípedo. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Repete aí, A ao quadrado mais C ao quadrado mais... Desculpa, falei besteira. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Beleza? Repete isso aí na sua memória umas 5 vezes aí que você não esquece nunca. A área total. A área total eu coloquei aqui desse jeito, mas vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos esquecer a formulazinha. Pensa aqui comigo. Ó, tá vendo essa face aqui da frente? Vou separar aqui, ó, tá vendo essa face aqui da frente? Ela tem A aqui, retângulo, tudo é retângulo. E tem isso aqui, ó, essa medida aqui é C. Beleza? Como é que é a área dele? É A vezes C. Só que ela se repete lá atrás. Tem ela aqui na frente e lá atrás. Então, aqui são 2AC. Ó, 2AC. Beleza? Agora acompanha comigo. Deixa eu apagar aqui essa figura. Tá vendo essa lateral aqui? Tá vendo essa lateral aqui? O que ele fez? Beleza? Vou desenhá-la aqui, tá? Ela aqui com a lateralzinha aqui. Ó, esse ladinho aqui vale B e esse ladinho vale C. Então, a área isso aqui é B vezes C. Como eu tenho essa aqui coincidindo com essa aqui, então a gente tem 2BC. Aqui, ó, 2BC. 2 BC. E aí, usando essa mesma ideia, né, nós temos aqui essa parte de cima aqui, ó. E a parte de baixo coincide, né? A parte de cima. Esse lado aqui vale A e esse lado aqui vale B. Ó, AB. Então, 2AB. Logo, 2 vezes AB mais AC mais BC. São 2AB, 2BC e 2AC. Essa é a área total. Ou seja, a área dos 6 retângulos, né? Como os retângulos são diferentes, né? Ou seja, eles são iguais entre si, de 2 em 2, né? Então, seria 2 vezes 1, vezes a outra, vezes a outra. Maravilha? Tranquilo? E o volume? Bom, é tranquilo, né? Só multiplicar essas três medidas aqui, a gente tem o volume. Gente, gravou essas formulazinhas? Qualquer questão de paralepípedo, você mata tranquilamente. Quer ver? Vem acompanhar aqui comigo. Tá duvidando? Vou fazer aqui os exercícios. Acompanhe aqui comigo, ó. Se você quiser, dá uma pausa. Vou deixar os três exercícios aqui, ó. Dá uma pausa. E vê se toma certo. Eu duvido que você erra. Acompanhe comigo a correção aqui, ó. Um paralepípedo reto retângulo, com 6 centímetros de altura e comprimento. O comprimento, desculpa, tem a mesma medida. Acabou de ser buscando a medida da largura, né? Tem a mesma medida da largura. Calcule o volume do paralepípedo, sabendo que a área total é de 90. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos desenhar esse bloco retangular? É obrigada a desenhar? Não, não é obrigada a desenhar, não. Mas vamos desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar ele deitadinho aqui, beleza? Ele deitadinho aqui, ó. Pra facilitar o espaço que eu tenho aqui. Beleza, ó. Aqui vai ficar aqui. Liga com esse. Ó, esse liga com esse. Esse liga com esse. E esse. E esse liga com esse. Beleza? Não tá muito bonito não, mas vamos lá. A altura, né? A altura é mais de 6. A altura é 6. Comprimento, mesma medida da largura, né? Comprimento e largura. Que eu vou chamar de A e de B, beleza? E esse cara aqui fica sendo C. Fica sendo C. É, maravilha. Calcule o volume do parabéns sabendo que a área total, ó. A área total mede 90. Beleza, ó. Fórmulazinha da área total. 2. Que multiplica A e mais A, B, mais B, B. Aí faltou o quê? O A, C. Beleza? Então, isso tudo é igual. Vamos ver. Perfeito? Então, aqui 2. E multiplica, ó. A vezes B. Só que ele fala que A e B são iguais. Fala que A é igual a B. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar A por B ou B por A. Então, aqui no lugar desse B aqui, ó. Só vou botar aqui direitinho. A é igual a B. Fala na questão que A é igual a B, que é a medida da largura, é a medida do comprimento. Então, no lugar desse B eu vou botar A, tá? Então, 2 A vezes A. Mais, ó. No lugar desse B eu vou botar A. A vezes C. Mais A vezes C. Mas antes, desculpa. O C vale 6, né? Desculpa que é 6. Mais A vezes C, que é 6. Tudo isso igual a 90. Perfeito? Deixa eu chamar aqui, ó. 2 vezes... Ó, A vezes A vai dar A ao quadrado. Acompanha comigo. Mais 6 vezes A, 6A. Mais 6 vezes A, que são 6A. Tudo isso igual a 90. Perfeito? Ó, esse cara que tá multiplicando passa pra lá dividindo o 90. Então, A ao quadrado mais 6A com 6A dá 12A. Perfeito? Esse 12 bonitinho. É igual a metade de 90, 45. Gente, isso está me cheirando a uma equação do segundo grau. Sim ou não? Equação do segundo grau aqui, ó. Eu tenho A ao quadrado, tenho A e o 45. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só ver se eu tô ficando em cima da tela ou não. Tô em cima da tela ou não. Deixa eu só ver aqui, ó. A ao quadrado mais 12A. Esse 45 passa aqui pra dentro diminuindo. Tudo isso igual a zero. E aí a gente pode resolver essa equação usando soma e produto ou a formulazinha de Bhaskara, ok? Como a maioria dos alunos adora a famosa fórmula de Bhaskara, eu vou pra fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a B ao quadrado. Menos 4, vezes A, vezes C. Dá aqui que 45 negativo, né? Delta é igual a 144. Menos com menos vai dar mais. 45 vezes 4. 45 vezes 2 dá 90. Vezes 2, 180. Beleza? Então, delta. 4 com 4. 8 com 4 vai dar 12, sobe 1. Fica 2. 1 mais 1 vai dar 2 com mais 1, que sobeu 3. 324, né? Continuando aqui, ó. Temos que X é igual a menos B, ou seja, menos 12, mais ou menos a raiz de 324, dividido por 2 vezes 1. Fica lá, né? O X é igual a 12, mais ou menos, raiz de 324, né? Raiz de 324, para você que está na dúvida aqui, ó, saber que número que multiplicado por ele mesmo dá 324. E pensa aqui comigo, ó. 10 vezes 10 dá 100, né? Acompanhe aqui comigo, ó. 10 vezes 10 dá 100. E 20 vezes 20 dá 400. Então, é um número entre esses dois aqui. Como ele termina em 4, ou, eu posso pensar, se, por exemplo, for o 11, né? 1 vezes 1 dá 1 no final. 2 vezes 2 dá 4. Ou é o 12, mas o 12 eu já sei que não é. O 13 não dá, porque 3 vezes 3 dá 9 no final. 4 vezes 4 dá 16, né? Dá 6 no final. 5 vezes 5 dá 25, dá 5 no final. 6 vezes 6 dá 36, dá 6 no final. 7 vezes 7 dá 49. 8 vezes 8 dá 64. 4 dá 4 no final. Com certeza, é 8 vezes 8. 18 dividido por 2. Então, a gente tem 12 mais 8 vai dar 20, vai dar 30. Dividido por 2, eu tenho que dar 15. E 12 menos 18 dá menos 4. Menos 4, não, menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Como a gente está falando da medida de um lado, a gente ignora o lado negativo. Então, a gente sabe que o A vale 15. Acompanharam que o A vale 15, né? Isso tudo para achar o A e o B, né, gente? Então, tanto o A vale 15, quanto o B também vale 15. E aí, o que ele queria saber era o volume, né? Ele queria saber o volume. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para responder bonitinho. Uma cor diferente aqui, ó. Cadê a corzinha? Achei aqui. Vou trocar aqui a corzinha na caneta, botar um vermelhinho. Volume, ó. Como é que eu calculo o volume? É A vezes B vezes C. Então, o meu volume é A, que é 15, vezes 15, vezes C, que ele é de charada, que é 6. Beleza? Então, 15 vezes 15 dá 225, vezes 6. Vamos arrumar a continha aqui, ó. 225, rapidão, aqui, ó. 5 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2 dá 12. O 3 dá 15. 12 com 13. Isso aqui dá 1.350 centímetros cúbicos. É o volume resposta aí da primeira questão. E aí, gente, conseguiu acertar? Foi fácil? Demorou um pouquinho? Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas é bom uma questãozinha um pouquinho mais complexa aqui, ó, para você aprender. Qualquer coisa você volta o vídeo aí, ó. Se você não entendeu, volta. Vou deixar lá nos comentários que eu te ajudo a entender. Perfeito? Deixa eu voltar aqui e botar uma corzinha aqui. Corzinha aqui, só para diferenciar. Número 2, ó. Já pausou o vídeo? Já tentou fazer? Vem cá comigo, ó. Diagonal do cubo mede 3 centímetros. Calcule o volume desse cubo. Vamos lá. Fórmulazinha da diagonal do cubo. Tem que lembrar, ó. Diagonal do cubo é a raiz de 3, tá? Diagonal da face, que é a raiz de 2. No caso, o lado raiz de 2. Ele está dizendo que a diagonal do cubo mede 3. Então, a raiz de 3 é igual a 3. Beleza? Como eu quero saber o a, porque eu quero saber o volume, eu vou passar essa raiz de 3 para cá dividindo. Então, fica 3 dividido pela raiz de 3. Bom, regrinha. Toda vez que eu tenho uma fração, que o denominador é uma raiz irracional, eu tenho que racionalizar. O que é isso, professor? Eu multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz. Multiplicando em cima, eu tenho 3 raiz de 3. Multiplicando embaixo, raiz de 3 por raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente tem 3 raiz de 3 sobre raiz de 9, 3. Simplifica 3 com 3. Então, a aresta é a raiz de 3. Beleza? Dá para a gente entender, né, gente? Se, preste atenção, se a diagonal é a raiz de 3 e a aresta, ou, desculpa, se a fórmula da diagonal é a raiz de 3, então, aqui só poderia ser o 3, raiz de 3 sobre 3, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. O que é o volume? O que é o volume? É a ao cubo. Então, como é que ficaria? Raiz de 3, né, elevado ao cubo. Isso daria raiz de 3 ao cubo, e daria raiz de 3 vezes 3 vezes 3, 27. Perfeito? E aí, eu consigo, eu consigo simplificar. Muito cuidado com isso. A raiz de 27, se você quiser simplificar, acompanha comigo. Por 3 vai dar 9, 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, aqui sai o 3 e fica o 3, né? 3 raiz de 3 centímetros. Beleza? Eu já poderia ter feito isso aqui também, aqui, tá? Vou levar a 3, eu poderia ter desmembrado em 3 ao quadrado, e 3 e ter extraído também, dava no mesmo. Esse é o volume, na verdade, esse é o volume desse cubo aí. Perfeito, gente? Tá entendendo? Tá gostando? Conseguiu acertar? Tá com dificuldade? Não esqueça, tá? Coloca lá nos comentários que eu vou te ajudar. Se tá gostando, não esqueça de dar o like. Vamos para o último exercício? Vem cá comigo, ó. Último exercício dessa sériezinha de exercícios. Deixa eu só ver se tá tudo bonitinho na tela. Tá perfeito? Vem cá. Calcular o volume de um cubo de área total 13,5 decímetros cúbicos. Ó, gente, é um cubo, né? Tá falando de cubo. Como é que é a área total de um cubo? São 6 áreas de quadrado. O que a gente vai fazer? 6 áreas de quadrado é igual a 13,5. Passa esse 6 aqui dividindo. A ao quadrado é igual a 13,5. Dividido por 6. Vamos fazer essa continha? Que a 13,5 dividido por 2 é 135. Dividido por 60. Dividido por 60, pessoal. Quando eu andei com essa vírgula aqui, eu botei mais um zero aqui, beleza? E aí dividido por 60. Agora vamos fazer continha, né? 100 vezes 60 por 2. 2 vezes 60 dá 120. Né? E sobram 15. Bota um zero aqui e uma vírgula aqui. Tem por 2 de novo. Vai dar 120. E agora sobram 30. Eu boto mais um zero. Agora não tem mais como botar vírgula, né? Ó, agora dá pra fazer tranquilamente, né? Se eu botar aqui, ó. 30 aqui vai dar 5. E não sobra nada. Então, a aresta é 2,25. Cada aresta. Mas é isso que ele queria, não. Ele queria o volume, ó. Ele quer o volume. Então, vem cá comigo. Fórmulazinha do volume. Tá? A elevado a 3, né? Então, 2,25. Elevado a 3. Ou seja, 2,25. Vezes 2,25. Vezes 2,25. Eu vou botar direto aqui o resultado, tá, gente? Mas seria isso, tá? Você faz 2,25. Multiplicado por 2,25. E multiplicado de novo por 2,25. E aí você vai achar o resultado. Eu vou colocar direto aqui a resposta, tá? E permitam aqui que você faça a continha aí. Tranquilamente. E o resultado deu o seguinte, ó. 11,390625, né? Deve dizer que númerozinho pequenininho aqui, ó. Né? Que é a multiplicação. Mas era só você fazer a continha, né? Dar um pouquinho de trabalho ali, ó. Mais uma continha que você pode fazer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada assim. Mas é cada número aqui. Tem 2 casas decimais, né? 2, 4, 6 casas decimais. Esse aqui é o volume, né? Só não esqueçam de colocar os centímetros cúbicos. É a unidade de medida do volume. Com essa aula que eu dividi com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido, tá? Gente, não esqueçam. Gostou, curte, compartilhe. Valeu? Até a próxima aula. Tchau.